uma das dicas mais solicitadas aqui no canal é sobre o que fazer quando um aplicativo não abre fecha trava e você não consegue utilizar bom então vamos lá a primeira coisa que você tem que verificar é se o seu smartphone tem espaço e memória porque isso com certeza esses dois itens vão fazer com que alguns aplicativos não funcionem corretamente os aplicativos precisam de espaço e memória para funcionar agora se você tem certeza se o smartphone que o seu smartphone tem espaço memória então maravilha vamos partir para algumas diquinhas básicas que ajudam em 99 por cento das vezes ok então a pega o seu smartphone vamos até com configurações gente configurações aí nós vamos até aplicativos veja que eu estou utilizando aqui o android oreo 8 então a a a tela pode ser um pouco diferente se você não está utilizando essa versão do android mas é só em configurações aplicativos ok e nós procuramos pelo aplicativo que está travando é por exemplo aqui o calculadora então eu clico em calculadora que eu faço força a parada da calculadora e aí eu tento abrir novamente o aplicativo e vejo se funcionou não funcionou continua dando problema continua travando continua fechando sem você querer então beleza você volta aqui nessa telinha nessa mesma telinha você força parada clica em armazenamento e depois clica em limpar cache e aí eu vou te dar uma dica antes de você ir lá pra ver se o aplicativo está funcionando eu te oriento a reiniciar o smartphone porque não sei o que está acontecendo que muitas configurações do android de um tempo pra cá é então o android está parecendo windows só funcionam se você reiniciar o aparelho então por via das dúvidas limpe o cache e reiniciar o aparelho e reiniciar o celular e depois volta e veja se funcionou se não funcionou a gente vai tentar limpar os dados se bem que eu acho pouco provável que os dados sejam o vilão seja o problema que esteja fazendo com que o seu aplicativo não abra é de qualquer forma é eu tenho que dizer que limpar os dados vai fazer com que as configurações que você fez as personalizações login que você tem nesse aplicativo vão se perder então você vai ter que se lugar de novo se for o caso vai ter que configurar tudo novamente ok inicia o celular não deu certo aí é forceps aí é instalar o aplicativo e ver se rola e ver se funciona ricardo nada disso funcionou bom então muito provavelmente se funcionava antes não funciona agora algum aplicativo que você instalou depois de ter instalado esse aplicativo que parou de funcionar tá interferindo no funcionamento dele então você vai ter que se lembrar todos os aplicativos que você instalou depois força a parada de todos eles e veja se funciona se não funciona a gente não tem mais dicas para dar é é como eu disse essas essas dicas que eu dei aqui resolvem 99% dos casos não deu certo procura um técnico tá bom vou fazer direito funciona em 99% esse um por cento esse um por cento é vagabundo gente espero que a dica realmente funcione pra você um grande abraço e foi